Música Tô aí conta que a mulher, Daniela Corraia, não achou piada ao podcast onde falou sobre a sua vida sexual. Entre outras declarações, o artista disse que tinha de fazer sexo todos os dias para se sentir bem. Não achou muita piada e eu também não. As pessoas vão dizer, se não querias que se soubesse, não dizias. Ok, mas estou a dar uma entrevista para um determinado contexto, onde a temática era o sexo. Ora, se é sobre sexo, não iria falar sobre vinho, disse à nova gente. Adblock, test, oi? Música 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 Música